Fala pessoal, mais um vídeo, vamos para mais um corte aqui do nosso canal reagindo ao Revista Oeste, trazendo umas notícias aí que já era esperada, né? Eles estão com muito medo da força do Bolsonaro, né? E o Bolsonaro pode arrastar as prefeituras aí, mas fazer um arrastão mesmo nas prefeituras Se ele apoiar qualquer um ou outro prefeito, esses caras vão ganhar chuva de votos E aí o pessoal lá está com medo dele, né? Está com medo disso, de perder as prefeituras das cidades aí, né? E estão nessa perseguição aí brutal ao ex-presidente e seus aliados Mas vamos ver até onde vai tudo isso Se senadores e deputados vão agir ou vão deixar a coisa fluir do jeito que está indo Quero deixar os créditos ao canal Revista Oeste, o link está na descrição De hoje, três ex-assessores de Jair Bolsonaro foram presos na operação de hoje da Polícia Federal São o ex-ajudante de ordens, Marcelo Câmara O ex-assessor de assuntos internacionais, Felipe Martins E o major do exército, Rafael Martins de Oliveira Que atuou no batalhão de forças especiais da corporação De acordo com a investigação, Felipe teria sido responsável Por entregar a suposta minuta do golpe ao ex-presidente Já Marcelo Câmara foi acusado pelo hacker Walter Delgatti De tê-lo levado ao Ministério da Defesa Pedido de Bolsonaro em uma suposta tentativa de fragilizar a imagem das urnas eletrônicas Já um quarto ex-assessor, que tinha a ordem de prisão expedida contra ele Não foi preso por estar no exterior O coronel Bernardo Romão está nos Estados Unidos Então, por conta disso, a Polícia Federal comunicou o comando do exército Para que o militar se apresente ao Brasil Consta, já comentamos aqui, você falou até do Felipe Martins, da prisão dele Mas queria a sua análise rapidamente sobre esses quatro personagens Que foram alvos de ordem de mandado de prisão pelo ministro Alexandre de Moraes E queria só aproveitar aqui para trazer um trechinho Da decisão do ministro Alexandre de Moraes Então, que justificou a prisão desses quatro personagens Aspas aqui, para a decisão do ministro Alexandre de Moraes A decretação de prisão cautelar de Bernardo Romão Correia Neto Rafael Martins de Oliveira Felipe Garcia Martins Pereira Marcelo Costa Câmara É razoável, proporcional e adequada Até que se garanta a devida colheita probatória Na busca por delimitar todas as condutas criminosas Apontadas pela Polícia Federal E a responsabilidade penal dos diversos núcleos da organização criminosa Fecha aspas, então, para um trecho da decisão do ministro Alexandre de Moraes Que justificou, então, a ordem de prisão cautelar desses quatro envolvidos Consta É absurdo total, né? É tentar cercar o Bolsonaro de todas as formas, né? Fizeram isso já com o Mauro Cid antes O Felipe Martins, todo mundo sabe que era próximo na estratégia, inclusive, de geopolítica para o presidente Então, é tentar, de alguma forma, ir cercando o presidente e pegar, pesca probatória, o celular de todo mundo E ver se encontra alguma coisa material Não custa lembrar que o Felipe Martins já tinha sido perseguido antes, né? Com aplausos de muitas pessoas na velha imprensa e tudo Por ter ajeitado a lapela do terno, né? Ele fez ali um gesto neonazista e blá, blá, blá E hoje tem gente comemorando a sua prisão exatamente nesses termos, né? Veja como se trata claramente de uma perseguição à direita E eles sequer tentam esconder O CAUTE trouxe a questão do ano eleitoral, que é importante Nós vamos voltar a falar do Valdemar da Costa Neto e tudo Mas eu quero lembrar de uma coisa, né? Eles são previsíveis e eles perderam o pudor O senador Humberto Costa já entrou com o pedido de cassação do PL Então, eles não tentam nem mesmo mascarar o intuito E é impossível não lembrar nessas horas do professor Olavo de Carvalho Que, inclusive, foi muito influente na formação intelectual do próprio Felipe Martins Era próximo dele, né? Que dizia o seguinte Se você não prender os comunistas pelos seus crimes cometidos Eles vão prender vocês pelos crimes que eles inventarem E é exatamente isso que nós estamos vendo Quem deu um golpe de fato no país está no poder Está perseguindo cidadãos probos, honestos, militares Que tem, como disse o Mourão, né? Uma vida de serviço prestado à pátria E isso está acontecendo na mão de quem? Quem é que está rindo hoje? Quem é que está escrevendo o grande dia hoje? Janones, Humberto Costa, o próprio Lula Que fez uma publicação absolutamente cínica, né? Que espera o devido processo legal e tudo mais É tudo invertido nesse país Então, esses assessores próximos, o segurança do Bolsonaro, né? O assessor direto que ajudava ele a escrever, inclusive, discursos para o mundo E tudo isso é uma forma de ir fechando o cerco E, claro, o tic-tac que eles ficam provocando, até para terrorismo psicológico É quando é que vai chegar a hora do próprio presidente O Lula quer porque quer colocar a pecha de presidiário no Bolsonaro Porque, é claro, ele foi presidiário, mas ele cometeu crimes, né? O objetivo dessa movimentação toda é o desfecho, qual será? A tentativa, pelo menos, de prender o Bolsonaro Está evidente Então, isso sim, é um golpe Que consolida a ditadura do judiciário E confirmo o que eu estava dizendo Tem de haver um plano, um projeto para você executar um golpe Continuo com as minhas perguntas Quando seria desencadeado o golpe? Em que data? Em que data? Como seria? O que prevê a minuta que eles disseram ter aprendido? É a minuta com quais informações? Vamos ver se é uma ata completa Como se deve ou se só tem as anotações que interessam Aos supostos defensores da democracia E, sobretudo, essa é uma regra sem exceção Como é que seria a ação militar? Não existe golpe sem apoio militar Não existe Até as forças armadas São citados vários militares Quem comandaria o quê? Em 1964, o desfecho foi decidido Pelas decisões tomadas pelo comando Dos quatro exércitos Um em Pernambuco Um no Rio Grande do Sul Em São Paulo e Rio de Janeiro Eram quatro Quando São Paulo, com o comandante Do terceiro exército O segundo exército de São Paulo Que era o Amaury Cruel Se decidiu Pela adesão A derrubada do Jango Do João Goulart Foi decidido O impasse Pois bem, e agora? Quem comandaria o quê? O que pensam os chefes militares? Esses militares Tem vários aqui Que não ocupam cargo de comando Militar da reserva não manda em nada Não adianta nada O general Heleno Por exemplo Está perseguido aqui Ele poderia ter amigos Em comando de tropa Mas não é por aí Que se decide um golpe Então estão criando Um golpe à brasileira Que é tragicamente cômico Tragicamente cômico É uma coisa de amadores E que você facilmente Se não fosse o lado dramático Poderia transformar Em roteiro de uma comédia É uma hiperbolização De tudo Toda linha Que se encontrou Nessas Ou teoricamente Se encontrou Porque de novo Está tudo em sigilo Eu não consigo nem pedir Se eu tivesse um consultor jurídico Vai lá e verifica para mim Ele vai falar Eu não tenho acesso Mas vamos lá Hiperbolizou-se tudo Qualquer frase Que poderia Bom, virou tentativa de golpe Então é tudo tentativa de golpe A hora que você somar isso daí É igual a golpe Agora, mas é golpe Baseado em que? Como disse o Augusto Onde é que eu tinha As forças militares Prontas para isso e outra Mas esse documento Do estado de sítio Que a gente vai falar daqui a pouquinho Também não tem assinatura Ou seja Se eu tivesse Vamos lá Vamos usar uma coisa Que quem conhece Um escritório Sabe que não é impossível Se eu tenho um estagiário lá Que escreve coisas E obviamente ele não pode assinar Porque assinatura de estagiário Não vale nada Mas vamos lá E deixa aquilo Isso é um documento Ah, mas alguém falou tal coisa Tá, de novo Não está previsto No direito brasileiro Esse tipo De acusação Você não pode Ah, estavam planejando Não, não tem planejamento de nada Não formalizado Não tem provas Não tem evidências A gente viu recentemente O próprio ministro Alexandre Acho que ele provavelmente Não gostaria de voltar atrás Não ter dito o que ele disse A de que ali Tinha ali uma possibilidade De eu ser enforcado Na Praça dos Três Poderes Que o comando do exército Ou tropas de soldados Especializados de Goiânia Viriam Quer dizer Nada disso se comprovou Até agora O exército também Não se manifestou Sobre isso De forma clara Quer dizer Qual é o tipo de coisa Então não adianta a gente A gente está discutindo aqui Sobre decisões tomadas De forma monocrática Por um ministro supremo Que instalou um inquérito De forma monocrática também Ou seja Aberto de ofício Em que é prorrogado Com muita frequência Que não tem fim E que é sigiloso E tudo que está escrito ali Na versão dele Parte da imprensa Toma como verdade absoluta E não questiona Parte do mundo Democrata brasileiro Em tese Democrata Não se manifesta E nós temos hoje O que é claro E o Caut fez menção aqui Eu tenho uma proibição Do presidente do PL Conversar com Provavelmente Tudo indica O maior cabo eleitoral Do PL Na próxima eleição O ex-presidente Jair Bolsonaro A tomar-se o tempo Que leva para qualquer Resposta a vir De um desses inquéritos Que são provocados Sem fim Inquerto sem fim Não podia estar na mesma frase Eu vou toda hora Lembra-los disso aí Porque é importante O que isso quer dizer Na eleição municipal Do ano que vem Parece que é uma perseguição Ou todas as evidências Levam a isso A maior partido De oposição do país E que tem muita chance Sim De fazer vários prefeitos Pelo país De novo Olhe para a democracia Que estava no país Pacificada Até outro dia Desde o começo Dos anos 80 E a constituição Eu vou insistir nisso Porque todas essas pessoas Que chegaram ao poder Em Brasília Hoje Que estão lá E determinam coisas Todas elas foram beneficiadas Por esse entendimento Pacificado de democracia Mudar agora É outra coisa Aí não faz sentido Nenhum E ofende A lógica brasileira Ofende a história Do país Recente Só o gusto Para registrar Que já são 108 mil telas Acompanhando o programa O que demonstra aí O total interesse Da população brasileira Pela cobertura Da revista Oeste Também uma preocupação Em relação a essa investigação Essa operação de hoje A audiência abrange gente Do país inteiro Do mundo todo E do mundo E há de concordar comigo Esse pessoal é tão amador Esse aí A turma do golpe Que descobriu o golpe Que eles ignoram As peculiaridades De uma eleição municipal O Brasil tem milhares De municípios Vamos prender O grande cabo eleitoral Basta que o candidato A prefeito Diga Que ele apoia O Bolsonaro E que é apoiado Pelo Bolsonaro A eleição municipal Nos pequenos municípios Sobretudo É decidida assim Não precisa o Bolsonaro Gravar Uma manifestação de apoio Você pergunta para um eleitor Qualquer Não O prefeito Ele é contra o Lula Eles acham Que vai impedir A vitória De um candidato a prefeito Porque o Bolsonaro Está preso O Lula foi liberado Por eles Para articular Como é que faria A suplente De vice-presidente Ele inventou Manuela D'Ávila Manuela D'Ávila Suplente de vice Porque era claro Que o Lula Teria de lançar O Haddad Que é escalado Para perder todas Pelo Lula Falta agora Perder para vereador O Lula fazia isso Recebia visitas Vamos prender O Bolsonaro Aí fala É Tá bom Então o candidato Aqui em São Paulo Do Bolsonaro É o Boulos O pessoal vai confundir Porque são idiotas Não entendem de eleição Não entendem nem de direito Ou entendem e não querem cumprir leis E agora querem se mostrar Articuladores eleitorais É a piada Agora 18 horas 36 minutos E foram alvos É pessoal O negócio Tá feio Tá muito feio Tá muito complicado Eles viram o poder Do ex-presidente Bolsonaro Viram que Que obrigaram Que o Barbudinho Obrigou Constrangeu as pessoas A irem no evento Dele Obrigou Praticamente Obrigou Pessoas a irem No seu evento Sabendo ele Que ninguém ia Sabendo eles Que ninguém vai Porque Esse povo Que eles tem aí Eles só tem na maquininha Segundo eles Mas eu sei Que tem bastante mesmo Tem bastante Só que eu não entendo Como que eles Não aparecem Bastante Entre aspas A maioria dos grupos Que eu estou De 200 pessoas Você acha ali Umas 5 Se tiver mais Elas tem vergonha De se manifestar Porque a maioria Se manifesta A favor Da direita E aí Eles viram Que o Ex-presidente O ex-mais Amado do Brasil Não pode nem Falar que vai Em algum lugar Ó Vou em tal lugar Tal dia Já faz Falar igual A linguagem Aqui Cuiabana Um coloio De pessoa Nos pés Do homem Tentando ver O homem Tentando conversar Com o homem Tentando tirar foto Com o homem Já o barbudinho Por onde ele anda Ele é Esculachado Gente Eu não consigo entender O que perdeu É ovacionado Por onde anda E o que ganhou Não pode andar Nas ruas Se andar nas ruas Então sem segurança É perigo É perigoso Se o povo Fazer alguma coisa Eu acredito Que é perigoso O povo Até fazer Algum mal Para ele Mas o outro Pode andar Que o povo O protege E esse outro É o que perdeu Eles estão com medo Muito medo Dessa popularidade E do outro Apoiar alguns prefeitos E o povo Ir direcionado Nesses prefeitos Mas eles estão com medo De que Por que Não ganharam É só o barbudinho Apoiar Que aí o barbudinho Vai ganhar Não é Se o barbudinho Ganhou Ele vai ter a maioria Das prefeituras Certo Ele tem a maior parte Do povo Com ele Ele vai ganhar A maior parte Das prefeituras Matemática Bem básica Não estou entendendo Por que Que eles estão com medo E se eles acham Que prendendo O Bolsonaro Ou que ele Falar lá Na prisão Vamos supor Não vai Repercute Lógico que vai O cara vai chegar lá Visitar ele Quem que seu apoia Ah tal fulano Tal 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 Ó pessoal O ex-presidente apoia Tal fulano Tal 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 prefeito Tal prefeito Tal vereador Sim assim assado Pronto gente Pronto Acho que vai ter Muita gente de esquerda Fingindo que é de direita Igual aconteceu Na presidência dele Né Montes traíras Mas Mesmo assim Vai conseguir Muito Perfeito Tchau 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 Tchau